Trago na lembrança Quando era criança Morava na roça Gostava da troça Do mundo Eu dava Da casa De tábua Quando o sol Saia Invernado Eu subia Pra zoar Calenteira Tocar na banheira Fui moleque Sapeca Levado Da breca Gostava Da viola E da linha Na escola Eu ia Todo dia Numa égua Tordia Era meu destino Já desde menino Pra ir no Fandango Era igual um coreano Às vezes eu olhei O meu irmão já veio Fazia loro de embira Pra ir nos catiras Ficava de lado Com os olhos talados Vendo sapatinha Não podia entrar Medinhos Tentão Já ficava Entrando Com as modas Com alguém Eu cantava Também Com 15 anos de idade Mudei pra cidade Saí da escola Era rapazola Deixei de estudar Foi pra xeruba 30 medrais por mês Pra servir nos freguês Vendendo cachaça Aturando ruas Pra mim só foi boa Minha patroa Vivia Mulata Com meu ordenado Trabalhei Sete metros Recebi Só uma vez Eu não via Dinheiro Entrei De pedreiro Pra aprender Ofício Mas foi Um suplício Só Quinto Danado Endossando Telhado As cadeiras Doía Eu me arrependia Mas não tinha jeito Era me ter os fins Tudo Enfrentei Não me acostumei Só um pouco Retaco Meu físico é fraco Só falar Não trabalha Quase que me desmaio Tive grande impulso com outro recurso A viola é tão fácil Só mexer Só mexer nos traços Fazer moda boa Quando o povo enjoa Fazer modas dobradas E selecionadas Pra festa Que quando passa calor Evitar de beber Pra voz Não perder Dinheiro No bolso Vem com pouca esforça Neste meu céu De ninho Divertido Brasil